Esse tutorial foi uma sugestão do inscrito RC Polvilho. Se você também tem alguma sugestão, utilize o espaço de comentários aí embaixo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Brainstorm Tutoriais. Meu nome é Matheus Ferreira e hoje não, não é Sony Vegas. Hoje é dia de Adobe Premiere, mas como vocês puderam ver aí no começo do vídeo, o RC Polvilho quer saber como deixar o Adobe Premiere CC 2014 mais parecido com o Vegas 13. E eu vou fazer isso apenas mudando alguns elementos aqui da interface do Adobe Premiere de lugar, tá certo? Antes de tudo eu queria avisar pra vocês que o que eu vou mudar aqui é totalmente reversível, tá? Se vocês não gostarem da Workspace, do jeito que fica a Workspace, aí vocês podem voltar ao normal de uma maneira bem simples que eu vou mostrar também. Mas vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui na Workspace do Sony Vegas primeiro. Aqui o que a gente tem é a Timeline ocupando toda essa parte de baixo aqui do nosso software. O Preview aqui na direita. E a gente tem as abas do Project Media, Explorer, Transitions, Video Effects e Media Generators aqui na esquerda. Então vamos começar mudando isso daqui aqui no Premiere, tá certo? Vamos jogar aqui a aba Project aqui pra cima, clicar aqui no nome da aba e arrastar aqui pra cima. Veja que o Adobe Premiere mostra onde você tá posicionando aí a sua nova aba. Se você arrastar pra qualquer lugar aí da sua interface ele vai mostrar. Onde a gente tem que arrastar é exatamente aqui ao lado de Source, aqui onde vai ficar essa barrinha roxa. E isso indica que a gente vai criar uma nova aba aqui nessa região de cima. Vamos fazer a mesma coisa aqui com o Media Browser, com o Info, com os Effects, com os Marcadores e com o Histórico. Só que veja só que aqui agora a gente tem um monte de abas aqui em cima, né? Sony Vegas não tem tudo isso de aba. Mas vamos dar uma eliminada em algumas coisas e arrumar algumas outras. Vamos primeiro ver a ordem das abas aqui. Project Media, Explorer, Transitions, Video Effects e Media Generators. Então começamos aqui com o Project Media, a aba de mídias do nosso projeto. Temos aqui depois o Media Browser, que seria como se fosse o Explorer. Aqui nós temos o Info, então vamos colocar o Effects aqui antes do Info. O Effects já engloba tanto as transições quanto os Video Effects, então não tem preocupação, tá ok? Info, Marcadores, Histórico, Source. O Source é como se fosse o Trimmer do nosso Sony Vegas. Lá no Sony Vegas, quando você mostra o Trimmer, vindo aqui em Reel, Window Layouts, Window, Trimmer. Ele normalmente aparece aqui nessa região, entre as abas e o Preview. A gente consegue fazer isso aqui dentro do Adobe Premiere também. Curte só. Vamos arrastar aqui o Source pra fora e colocar bem aqui nesse cantinho. E olha só, o Source está agora numa janela separada das nossas abas, exatamente como acontece aqui dentro do Sony Vegas. Voltando aqui nas abas que a gente tem aqui dentro do Premiere, tem algumas que não estão presentes no Sony Vegas, como Markers, Info, History, dentre outras. Aí você escolhe onde que você quer deixar essas abas. Aqui o que a gente vai ter de parecido com o Sony Vegas é só a aba Effect Controls, que é onde a gente vai fazer a edição dos nossos efeitos, né? Criar as animações, mudar os parâmetros e tudo mais. No Vegas, essa janela fica, por padrão, solta aqui na nossa Workspace. Se você quiser, você pode deixar essa aba solta aqui dentro do Premiere também. Basta clicar e arrastar aqui o Effect Controls, arrastar ele aqui pra baixo até aparecer essa janela. E olha só, só soltar aí num local onde não tenha como você fazer o docking dessa janela, né? E aí, ela não vai abrir automaticamente quando você colocar algum efeito aqui em algum vídeo no Premiere, tá certo? Então pressionando Shift 5, ela volta aqui pra onde a gente precisa, tá certo? Mas aí fica a seu critério. Se você quiser, você pode deixá-la presinha aqui, como de costume dentro do Adobe Premiere. Eu vou deixá-la por aqui mesmo, ok? Porque pra mim não vai mudar muita coisa. Então, tá lá. Project Media, Explorer, Video Effects e Transitions e os Media Generators também. E aba Effect Controls. É isso que a gente tem lá no Sony Vegas e que a gente consegue trazer aqui pro Adobe Premiere. E tá aí que agora, se a gente quiser, a gente pode aumentar o tamanho da Timeline. Deixá-la um pouco mais extensa, jogando essas ferramentinhas aqui pro canto. Aqui no Premiere, essas ferramentas ficam embaixo. Se você quiser, você pode colocá-las aqui embaixo, exatamente dessa forma aqui. E aí você arrasta aqui pra baixo. E olha só, a gente tem um negócio ainda mais parecido com o Sony Vegas. Dá só uma olhada. Nossas ferramentas aqui embaixo. Essas ferramentas aqui embaixo no Premiere também. Aqui a gente só não vai ter aqueles controles, que são os controles do Preview. Igual a gente tem aqui no Sony Vegas, tá certo? Mas aí fica a seu critério utilizá-las aqui perto do Preview também. E aí, a última coisa que a gente tem pra consertar, digamos assim, aqui no Premiere, é esse Audio Meter. Que no Sony Vegas ele fica aqui no cantinho, ó. Do lado do nosso Preview. A gente pode colocá-lo bem aqui, bem fininho. Olha só, não vai atrapalhar ninguém. E tá aí, a gente tem a interface do Premiere o mais próximo possível do Sony Vegas. Eu costumo chamar essa interface de Adobe Vegas Pro 2014, tá? Só uma zoeirinha aí, tá certo? E agora se você quiser voltar o Workspace ao normal, como faz? Simples. Vem até o Window, Workspace, Reset, Current Workspace. Ou pressione Alt Shift 0. E aí, olha só. O Premiere vai perguntar se você tem certeza. Você clica em Sim. E a sua Workspace volta ao normal, ok? E é assim que se faz pra personalizar a sua Workspace aqui dentro do Premiere. Se você tiver alguma dúvida, utilize o espaço de comentários aí embaixo. E não se esqueça de deixar aquele like e adicionar esse vídeo aos seus favoritos. Também compartilhar aí com os seus amigos, tá ok? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, não esqueça também de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. E até uma próxima oportunidade aqui no Brainstorm Tutoriais. Forte abraço a todos e até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho